Ela é cheia de história, triste por moleque, cavaleiro, esses que que é caso sério Ela ilude mesmo, chama ela pra sair, paga Mac e cineminha E quando pede um beijo, ela fala do outro dia Ele chama Uber Black, leva da porta de casa Mal trouxa, sabe que ela sai de madrugada Aí vem o trailer e rapidinho ele arrasta É por causa ideia, é por causa palavra É por causa ideia, é por causa palavra O novinha só safada já que tá fazendo nada Brota aqui na base, vem me dar de madrugada Vou socar, vou cavucar, vou empurrar na sua butchaca Vou acabar com essa vida, toma, toma na tabaca O novinha só safada já que tá fazendo nada Brota, brota aqui na base, vem me dar de madrugada Vou socar, vou cavucar, vou empurrar na sua butchaca Vou acabar com essa vida, toma, toma na tabaca Ela é cheia de história, triste por moleque Cavaleiro, esses que quer caso sério Ela ilude mesmo, chama ela pra sair Paga Mac e cineminha E quando pede um beijo, ela fala tanto dia Ele chama Uber Black, leva da porta de casa Mal trouxa, sabe que ela sai de madrugada Aí vem o trailer e rapidinho ele arrasta É por causa ideia, é por causa palavra É por causa ideia, é por causa palavra O novinha só safada já que tá fazendo nada Brota aqui na base, vem me dar de madrugada Vou socar, vou cavucar, vou empurrar na sua butchaca Vou acabar com essa vida, toma, toma na tabaca O novinha só safada já que tá fazendo nada Brota, brota aqui na base, vem me dar de madrugada Vou socar, vou cavucar, vou empurrar na sua butchaca Vou acabar com essa vida, toma, toma na tabaca É o Leleto, né fi? Gelança, funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado?